Vamos lá Tempinho ruim, hein gente Agora a gente tem que tomar porque o negoeiro está vindo Mas deve chegar Não é mesmo? O negoeiro vai tomar O negoeiro vai chegar Vai chegar Bom, a gente tem que tomar a opção aqui 5, 6 nós Olha que merda Deixa eu pegar o levo aqui Vai dar oção de baixo Liga aí Liga aí É, mas vamos crambar a foto na linha Vamos crambar Vamos crambar Davi, olha o negoeiro Espera, espera, espera que vai ser lá Espera que vai passar Espera que vai passar E vai passar E vai passar É a outra parte É a outra parte É a outra parte A outra parte É o chique é a patraça Música Carol Música A outra parte Ou a outra parte É sempre que vai passar Obrigado.